Enquanto as nossas atletas do futebol feminino disputam o título inédito da Copa do Mundo na Austrália e Nova Zelândia, aqui no Brasil o governo corre para apresentar a candidatura do país para sediar a próxima edição do Mundial Feminino em 2027. E para falar sobre os preparativos e todo o apoio ao esporte feminino, nós recebemos hoje no estúdio a ministra do esporte, Ana Moser. Boa noite, ministra. Seja bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada a vocês por abrir espaço para nós falarmos do esporte para todo o Brasil. Muito obrigada. Bem-vinda. Ministra, antes da gente detalhar essa tentativa do Brasil, esse plano para ser sede do próximo Mundial Feminino de Futebol, Uma pergunta. O governo acredita que esse projeto vai trazer um legado antecipado e importante para o país, não é isso? Olha, a questão do legado e de todo o impacto que se espera de qualquer ação, especialmente em um grande evento como esse, é preciso ser planejado. É planejado previamente e já no caso do futebol feminino com uma perspectiva de desenvolvimento do futebol feminino. Então, a candidatura da Copa do Mundo de 2027, e se formos vencedores nessa disputa, chegará num momento em que o futebol feminino já estará desenvolvido, ou mais desenvolvido do que hoje. E é essa a expectativa que se tem. E essa é a grande motivação para um grande evento, é realmente ser um catalisador e um acelerador do desenvolvimento de algo que já se está planejando para o Brasil, que é o futebol feminino. Dentro de uma perspectiva do futebol como a maior cultura esportiva que se tem no país, e uma das mais importantes culturas brasileiras, do povo brasileiro, só que masculina, para homens. Então, a novidade e o desafio é inserir a mulher nesse contexto e, assim, também contribuir para o desenvolvimento do esporte feminino e da inserção da mulher dentro da sociedade brasileira. Então, isso é uma visão que sempre se teve nesse governo, já desde o início do ano, nós trabalhamos essa maneira de encarar o futebol feminino e a candidatura e indo para a Austrália e Nova Zelândia, vendo lá em loco uma questão que foi trabalhada por eles e que hoje eles colhem os frutos, realmente, de um desenvolvimento do futebol feminino, do esporte feminino e da inserção da mulher na sociedade. Ministra, antes de mais nada, muito boa noite. Uma honra tê-la aqui no Brasil em Dia, você que marcou toda uma geração aí, com muito orgulho no voleibol feminino. Ministra, a senhora falou de planejamento. Como foi a visita lá nos países-sede na Oceania, nos países-sede dessa Copa de 2023? Que bagagem vocês trouxeram para o Brasil sediar aqui em termos de estrutura, desse planejamento todo? Que lições a gente pode destacar? Repetindo mais uma vez, o legado, ele é de acordo com a antecedência e a qualidade do planejamento. E o legado, ele é prévio. Ele é para construir uma realidade celebrada no grande evento. E foi isso, essa lição que a gente traz mesmo da Austrália e da Nova Zelândia. A Austrália tem uma visão de um grande número de eventos nesses 10, 15 anos. E cada evento com um legado próprio para o desenvolvimento da sua modalidade. No caso aqui do Brasil, o crescimento do futebol feminino é o grande desafio. Também era lá. Então, são questões simples, assim, da inserção da mulher. No final de semana, os melhores horários para os campeonatozinhos de futebol sempre eram para os meninos. Então, equilibrar o uso dos horários, dos espaços entre homens e mulheres. O investimento das famílias para a inserção no esporte, não só com os meninos, mas também com as meninas. A inserção de mulheres em posições de poder e de decisão e de gestão, com uma visão que eles têm de que você só pode ser o que você vê. Então, a questão dos modelos mulheres nessas posições são muito importantes para abrir a visão das meninas e jovens aonde elas podem chegar. Então, essas mudanças que a gente espera, e especialmente esse governo, entrou muito com essa... Presidente Lula coloca isso desde o início na composição do seu ministério e da gestão, coloca isso quando sobe a rampa com toda aquela diversidade. Então, essa visão está correta. Essa visão está sendo aplicada em outros lugares do mundo e está tendo resultado. Resultados não só sociais, mas resultados econômicos. Então, o potencial de desenvolvimento e da inserção do futebol feminino na Oceania era tão importante essa questão como é para nós aqui no Brasil. E aí, o número de camisetas vendidas no primeiro dia da Copa Feminina é o mesmo número, o maior do que no último dia da Copa do Mundo de Catar, com as camisetas masculinas. Retorno de marketing, de investimento muito grande, porque a patrocínia a produtos ligados ao futebol feminino trazem valores. Valores de família, valores de inclusão, de coletividade. Então, são questões que nós podemos ver na prática lá acontecendo. Passa por uma mudança cultural, né, ministro? É verdade. Agora, trazendo para a nossa realidade, a senhora falou de planejamento, foi lançada aí a estratégia nacional para desenvolvimento do futebol feminino, do esporte feminino como um todo. O que a senhora coloca, assim, como os principais desafios têm a ver com a formação de atletas, com o calendário esportivo brasileiro? O que tem que ser pego aí, em primeiro lugar? A política pública, ela tem esse papel de induzir, de empurrar a sociedade para os lugares onde ela precisa avançar. E no caso da estratégia do futebol feminino, é exatamente isso. É organizar um diagnóstico e uma visão e empurrar, mobilizar os atores, CBF, federações, clubes e etc. e outros atores da sociedade para fazer esse caminho e avançar nesse sentido. Então, o calendário do futebol feminino tem que ser um calendário que ocupa o ano inteiro. E que tem a possibilidade dos clubes e das atletas terem uma temporada. Os clubes, eles têm que ter cada vez maior o número de atletas profissionais, para que tenha uma qualidade maior, para que seja uma relação equilibrada e não composta como hoje ainda é composta com muitas atletas amadoras. A posição de liderança em times, em técnicas, governadoras físicas, árbitras e gestão. A presença de mulher nessas posições também é um avanço importante. E outros avanços que vão trazendo uma condição de existência do futebol feminino no nível de alta competição. E aí você vai para a base. Então, introduzir futebol feminino nos programas públicos, introduzir futebol feminino nas estratégias territoriais do Ministério. E lançar, né, ministro? Desculpa te interromper. Essa sementinha desde a infância, né? Incentivar as meninas aí a irem para o campinho, jogarem, se divertirem. Na verdade, assim, para as meninas é muito divertido. O futebol, no nível escolar, ele é muito... ele acontece. Mas é preciso mais investimento e mais aceitação. Porque as meninas são motivadas a participar porque é divertido. O futebol é muito divertido. É para os meninos é divertido, para as meninas também. A gente pode fazer o paralelo com o vôlei, que foi sua carreira toda, né? Pode. E viveu isso no vôlei. Inspirou as meninas a jogarem vôlei, né? Pode, porque o vôlei começou com o masculino. E o feminino foi sempre na esteira do vôleibol masculino. Então, um tempo depois, foi feita a abertura, o reconhecimento, técnicos, metodologia de treinamento de mulheres e não de homens. E uma constância. Os resultados, eles vieram no médio e longo prazo. Desde as categorias de base até a categoria principal. Então, só existe evolução se tiver uma constância. Se tiver oscilação, um ano investe, outro não. Você não consegue esse resultado. Ou seja, já tem um case de sucesso aí do vôlei, né, ministro? Agora, falando de ganhos econômicos, né? O esporte sediado aqui, a gente viu na Copa do Mundo masculina, nas Olimpíadas, traz muito turista estrangeiro, traz receita também para o Brasil, essa questão de sediar uma Copa? Ah, com certeza, né? A questão do desenvolvimento da própria modalidade, que é um outro campo. Imagina, nós temos aí 50% da nossa população mulheres que não estão dentro do universo do futebol. Então, o campo de ampliação é muito grande. E tem também toda a questão de trazer mais uma vez para o Brasil um grande evento que conversa com o mundo, que coloca o Brasil como um lugar que tem a condição, a capacidade de organizar esses eventos, entregar bons eventos e receber bem os turistas estrangeiros. E a relação do turismo com o esporte de alto rendimento, o esporte de elite, ele é uma realidade em vários lugares do mundo e no Brasil também tem como se beneficiar disso. Agora, uma outra coisa importante que você tem colocado, ministra, é que desenvolver o futebol feminino, desenvolver o esporte feminino, é também dar oportunidade de melhorar a inserção da mulher em posições de liderança na sociedade, não é? Isso. Embora você já tenha abordado isso aqui, mas explica melhor. Como é que se faz isso aí? Como é que acontece essa transformação social? Nós temos, assim, nós temos vários caminhos que precisam ser trilhados para que tanto o esporte se desenvolva no país, quanto a inserção da mulher na sociedade. Se você for falar de outras modalidades, você tem um público, né? Você tem um público de vôlei, você tem um público de futebol, de basquete, você tem um público de atletismo, mas o público do futebol, ele é muito maior. Não existe nenhuma família que o pai não role a bola com o filho, né? O que se vê lá, por exemplo, na Austrália, é um programa de pais e filhas. Então, fazendo com que os pais olhem para as filhas também, e não só para os filhos. É um pouco nesse sentido. Você trazer essa cultura do futebol, que é muito presente, mas trazendo também o jogo do final de semana é da filha. Eu até vou dar uma contribuição aí para a sua fala. Você deve ter uma filha que faz. Tem uma filha. Mas o que eu queria dizer é que a gente viu aí nas transmissões, na cobertura dessa Copa agora, depoimentos de pais falando das filhas, né? De como foi a participação deles. Então, isso é um exemplo de transformação. Você só pode ser o que você enxerga. Então, você tem que trazer para a tela a questão da flexibilização dos horários, né? O ponto facultativo que se implantou nos serviços públicos. É uma atitude nesse sentido. Abrir uma exceção, no caso, para o futebol feminino, e que traz a possibilidade de juntar as famílias para verem o futebol feminino. E aí vão ver jogadoras que estão jogando muito bem, que tem uma técnica mulher, que tem uma narradora e uma comentarista mulher na televisão. E aí você vai trazendo os modelos, né? E ampliando essa cultura. Ministra, para a gente encerrar, infelizmente, aqui a nossa conversa. Voltando a falar de 2027, o Brasil tem um páreo duro aí pela frente na competição com outros países que querem sediar esse evento, né? Tem países europeus, tem Estados Unidos com México. México e África do Sul. Mas a gente pode levar e por quê? Falando assim, como naqueles reality shows. Por que a gente merece sediar a Copa do Mundo de Futebol 2027? A gente merece porque na América do Sul e no Brasil é o grande campo de desenvolvimento do futebol feminino. É o potencial de desenvolvimento, ele está muito localizado aqui na América do Sul e no Brasil. E o Brasil tem todas as sedes possíveis, estádios em todas as capitais para receber. Então não é preciso de investimento para que não se gaste dinheiro exagerado para se fazer um evento desse. E o brasileiro tem, então, como eu disse antes, a condição de entregar bons eventos e receber bem estrangeiros, visitantes, turistas aqui no Brasil. Ou seja, a gente está com tudo, né? E vamos com muita fé aí para buscar essa vaga. Vai, só seu palpite para amanhã, Brasil e Jamaica, 7 da manhã? O Brasil ganha de 2 a 0. Não vai levar nenhum gol amanhã e vai se classificar para a próxima fase. Anotado, vamos torcer. Vamos torcer. Ministra Ana Moussa, muito obrigado pela entrevista. Foi um bate-papo bem gostoso. Eu vou convidar a senhora a continuar um pouquinho aqui com a gente. Nós vamos ter uma outra matéria agora. E na próxima oportunidade a gente continua aí, tá bem? Obrigado.